E olha que sugestão bacana aqui também, né? A música Ela Partiu do Tim Maia, cantada pelo Tatanka dos Black Mamba. Nossa! E a orquestra Bamba Fica. É do... Ela Partiu? É. Ela Partiu? É. Do Tim Maia? Isso. Essa mesmo. Com o Tatanka. Aquela que você já cantou também. Ela Partiu? É. Do Tim Maia? Não, gente. Eu tô assim porque Ela Partiu é uma música que eu adoro, cara. Eu já cantei ela aqui no canal. Lá nos primórdios do canal do Johnny do Carmo. Era uma época muito distante daqui. Ela Partiu. 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 E nunca mais voltou. Não voltou, não. O Tatanka, ele tem um estilo meio soul, né? Que tem tudo a ver com o Tim Maia, né? Muito embora Ela Partiu seja uma música mais romântica do Tim, né? Oi. Mas tem a orquestra. É, com a orquestra. Orquestra Bamba Social com o Tatanka. Ela Partiu. É isso? É. Bora lá. Tá no ponto. Tá na agulha. E vamos lá. Ok? Ah! 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 Ela partiu Ela partiu E nunca mais voltou Ela sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se você souber onde ela está Mas diga-me Eu vou lá buscar lá Pelo menos telefone Esse é o nome Deu uma dica Não exista, exista E nunca mais voltou Não voltou, não Vamos parar um pouquinho Eu quero falar Peraí, eu quero falar Ué, você não queria falar até agora Aí agora está querendo falar Agora eu quero falar Peraí Não, é porque Está muito bom Uma belíssima homenagem ao Tim Maia A gente que é fã Eu que gosto muito do Tim Maia Fico até emocionado Está emocionado O Tatanka está cantando de uma forma Eles estão tocando A Orquestra Bamba Social Também está tocando de uma forma Bem parecida com o que o Tim Maia fazia mesmo Inclusive nas versões ao vivo Então eles respeitaram bastante o ritmo da música O Tim Maia que foi o pai do soul no Brasil E do funk Ele que trouxe o funk Popularizou o funk no Brasil Mas eu digo funk Aquele funk cópia Funk de verdade É, o funk inspirado no funk americano Do James Brown Do What is Reading De todos aqueles mestres E o Tim Maia fazia um som muito parecido com este Que esses caras faziam lá Muita competência E um cantor assim Com uma voz espetacular Ele cantava muito Nasceu para cantar realmente o Tim Maia E o que eu estou ouvindo aqui É uma homenagem muito, muito boa Muito justa É uma música muito fia Que está respeitando muito A versão original mesmo Da música com o Tim Maia Ela partiu 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 E nunca mais voltou Não voltou não Ela sumiu 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 E nunca mais voltou Não voltou não Se eu sou besta onde ela foi Eu iria lá Mas não sei mais Nem direção Não, não Olha as noites que eu te dou Um segundo Estou cansado Uma voada Exosta Chora, chora, né Chora Que você se preocupa Uma voada Existe Se eu for Que você muda E se eu for E se eu for E se eu for E se eu for Que você dá O que você leva E se eu for E se eu for É música de gente grande mesmo, né, cara? Meu Deus do céu. É música bem feita, né, bicho? E é tanto instrumento ali, né, que a gente não sabe nem como que faz pra unir isso tudo e não dar briga, né? É verdade. E tá tudo tão bem regulado também, né, em show ao vivo, cara, muitas vezes a captação do som é difícil de fazer, cara. Aí fica registrado, aí eu não sei o nome do cidadão ou dos, né, das pessoas responsáveis aí, mas é um trabalho monumental do técnico ou dos técnicos de som pra deixar tudo equalizado ali, tanto instrumento, tem percussão pra caramba, guitarra, teclado, piano, vocais, metais, cordas, enfim, baixo, né? Aquele baixão gostoso, baixo gordo, né? Bem presente, cara. Bom, velho. Muito, muito bom. Imagina isso ao vivo pra quem tava ali na plateia sentindo a pulsação. Maravilhoso, velho. Ela partiu, 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 nunca mais voltou. Não voltou, não voltou, não voltou. Ela partiu, 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 partiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não Eu sou velha de amor Quero ver vocês juntos com a gente, então, velho Não tem como, né? É irresistível Cadê você, Patinha? Cadê você? Canta aí, vai! Eu quero ver todo mundo cantando, todo mundo, geral, geral Mais uma vez, uma vez já maravilhoso, hein, Jalcanismo? Vai! É o que eu falei, uma música irresistível, cara Dá vontade mesmo de cantar, de ir pra cima, de pular, dançar, sei lá, cara Tim Maia, né? Ele tinha esse efeito na gente Nossa, e eles fizeram ali numa maestria Sim Fantástico E eu tô achando legal essa interação, né? Que tá tendo entre nós, brasileiros e os portugueses Eu também Eles lá cantando a música daqui E a gente aqui escutando eles cantando a música, né? Ah, e às vezes aparecem uns caras daqui Cantando umas músicas de lá também, né? Tem um tal de Johnny do Carmo que de vez em quando faz isso Também Não, mas Tim Maia é legal, né? Eu adoro essa música, cara É uma das minhas músicas favoritas Dos meus cantores favoritos Ela partiu Linda, linda, linda Não se esqueçam do gostei De colocar o gostei aí Isso é muito, muito importante pra mim aqui Pra live E vai me motivando cada vez mais a fazer mais lives Música 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 Música